São nos momentos de dificuldade que a independente cumpre seu papel mais importante. As águas voltaram a desafiar o Vale do Taquari. Desde antes e durante os eventos, nós trouxemos previsões, boletins, entrevistas e uma cobertura completa dedicada a informar. Nossas equipes de reportagem estão nas ruas para buscar notícias, apurar os fatos e trazer em áudio, texto e vídeo o que é de mais relevante neste momento de superação. Sintonize a Rádio Independente 91.7 Siga a rádio nas redes sociais, inscreva-se no canal do YouTube e mantenha-se informado com a credibilidade de quem vive a nossa história há mais de sete décadas. Transcrição e Legendas Pedro Negri